Tudo é no tempo de Deus. Nada é do jeito que a gente quer. Será que papai do céu não tá guardando algo pra você melhor? E você tá impaciente agora? Será que você tá querendo abrir o presente antes da hora certa? E não é a hora certa? Será que você não tá forçando a barra? Será que papai do céu não tá guardando esse presente pra hora certa? Pra você dizer assim, nossa chegou o grande dia, eu vou poder abrir, eu vou poder ver, e eu vou curtir esse presente, foi meu pai que me deu. Tudo é no tempo de Deus. Até acontece às vezes quando a gente força a barra, mas até não termina muito bem. A experiência não é muito agradável. Ela não termina muito bem. Espera a hora. Tenha paciência. O teu presente tá guardado, o que é teu vai ser teu, ninguém toma. Não existe essa história. Se eu não comprar aquela casa, alguém vai chegar na frente e vai comprar. Se alguém comprou é porque não era pra você. Tenha paciência. O teu presente tá guardado. O teu presente tá guardado. E ele vai chegar na hora certa.